As vezes penso que é só um sonho Ter alguém tal como tu Sabes tão bem como eu sou Meus defeitos, minha dor Cada segundo eu me pergunto Se é real essa visão Com teu olhar consegues ver Quando em mim algo não está bem Eu esperei Toda a vida por você Eu não sei o que dizer Meu amor, eu sempre te amarei E se não for pedir mais Onde quer que vais Leve-me sinal Da nossa paixão Ao teu lado Meu amor Amor Meu amor 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 Amor